Tem um pessoal chegando aí Pessoal do Facebook Esperar só mais um minutinho só Até porque eu tenho que respeitar as pessoas Que estão no horário aqui, né? Pessoal chegando, pessoal chegando Bom, pessoal Deixem aí os seus comentários Deixem aí as suas dúvidas Deixem aí as suas perguntas Que no final aí da live eu vou responder algumas delas E depois, quem sabe aí A gente pega uma dessas perguntas aí E faz uma live só falando disso Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês Para a gente já começar a falar de simplicidade Então, nossa live O que é e como aprender sublimação esportiva Para quem está entrando no ramo E quem quer aprender Porque o que acontece? As pessoas, elas... Deixa eu acender uma luz aqui para ficar um pouquinho mais claro Esse mundo da sublimação Ele é um pouco... Como que eu posso te dizer? Ele é um pouco obscuro, né? Eu converso com alguns alunos aí Que a gente tem aí no nosso curso Que... Eles procuraram as informações e não encontravam Por quê? Esse nicho... Não sei o que as pessoas pensam Mas o que os caras fazem? Os caras descobrem uma técnica Uma tática Alguma coisa legal na parte de sublimação O cara vai lá Pega isso Coloca dentro de um cofre Passa lá aquele código lá Ou passa uma chave E pega aquele cofre E joga dentro do rio E ele joga dentro do rio Em um lugar onde só ele pode encontrar Porque só ele vai ver aquele... Só aquela informação Mas aqui no nosso canal da BF9 Eu estava... Eu queria até abrir um outro canal Mas não Vamos fazer tudo lá no canal da BF9 mesmo Aqui, cara A partir de hoje A partir desse vídeo Toda quinta-feira Às 19 horas Você... A gente vai fazer uma live ao vivo Falando exclusivamente De sublimação esportiva Que também você pode abranger Pela sublimação total Beleza? Então vamos às apresentações Eu sou o Flávio BF9 Eu trabalho na BF9 Camisetas Sou sócio proprietário lá da BF9 Camisetas E a gente... Eu já estou há quase 10 anos aí nesse mercado Fazendo camisetas Personalizadas 100% personalizadas Uniformes esportivos Para time de varja Para time de vôlei Para basquete Para handball Pensou uniforme personalizado A gente faz E... Utilizando a tecnologia Da sublimação total Eu estou com uma colinha aqui Então eu vou ficar consultando ela às vezes Porque eu não vou conseguir lembrar Das minhas anotações aqui Então eu vou ficar colando Vou ficar consultando a minha colinha aqui Tá bom? Eu vou anotar o que eu tiver Pronto E... Eu não estou aqui para falar da BF9 Mas eu preciso só te falar Quais são as competências que eu tenho Para que você Ouça o que eu tenho a dizer E o que eu tenho a compartilhar com você Tá bom? A gente já fez aí mais de 20 mil camisetas Mais de 6, 7 mil uniformes Nesse período A gente apanhou muito no começo E aos poucos A gente está se acertando Então eu vou mostrar aqui para vocês Se vocês quiserem conhecer um pouco Do nosso trabalho Eu coloco tudo aqui Esse aqui é nosso Instagram Tá bom? É o BF9 Camisetas Se você entrar lá no nosso Instagram Você vai conhecer um pouco Do nosso trabalho Inclusive também eu posto alguns vídeos Com algumas dicas Algumas técnicas É um canal É um meio de comunicação Bem informativa Tá? Você não vai ficar vendo a gente Falar de preço Prazo e qualidade Né? É uma coisa que eu abomino É esse tipo de coisa E eu não faço isso Nas nossas mídias sociais Beleza? Então tem bastante trabalho lá nosso Com certeza Quando você estiver vendo esse vídeo Nesse momento Essas publicações Já vão estar lá embaixo Porque todo dia A gente tem uma publicação nova De novos trabalhos E... Com certeza Essas publicações aqui Já vão estar lá Pra baixão Beleza? Então procura aí BF9 Camisetas Coloca um arroba aqui Vai fazer isso aqui Vai entrar no seu Instagram E vai fazer isso aqui BF9 Opa BF9 Camisetas Você põe isso no seu Instagram Que vai aparecer Essa mãozinha azul aqui Que é o nosso punho da vitória E é o BF9 B de bola F de Flávio 9 de número 9 Que tem o 9 aqui A mãozinha Cigando o número 9 Camisetas Então B de bola F de Flávio N E o 9 de 9 Depois eu explico Como que surgiu esse nome Pra vocês Mas vamos voltar O assunto aqui E vamos falar Da nossa O que é Sublimação Esportiva Deixa eu colocar Minha aula aqui em cima Deixa eu apagar ela mesmo Deixa eu colocar ela aqui em cima Tá Então O que é E como aprender A trabalhar Nesse ramo Que só vem crescendo Nos últimos anos Nos últimos meses E a tendência Que cresça cada vez mais Né Pra você ter uma ideia Existe uma Existe hoje no mercado O Silk Né Que é o serviço De Silk Screen Né Que é onde Você consegue fazer A personalização Da sua tamiseta Mas você não consegue Fazer A personalização É Como que eu posso dizer assim 100% Usando o Silk Tá Deixa eu só Eu vou voltar aqui No Instagram Eu vou te mostrar Um 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 exemplo aqui Tá Deixa eu pegar Deixa eu pegar Aqui uma camiseta Ó Vamos pegar essa camiseta aqui Né É uma camiseta Que o pessoal gosta Muito de usar Né Pessoal que mora Em bairro Em cidades Né O pessoal fala Que a camiseta Dá quebrada Né É Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui Clica errado Tá vendo Ela toda Essa camiseta aqui Ela passou por um processo De sublimação É Total Né Então o que acontece Se eu te falar Que ela Ela é Impossível Você fazer Esse trabalho aqui É Utilizando o Silk Screen Eu vou estar mentindo Sinceramente Eu vou estar mentindo Mas eu posso garantir Pra você Garantir pra você Que você Se 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 você for fazer Essa Camiseta No Silk Você vai ter Muito mais trabalho Vai gastar Muito mais tempo E você tem que encontrar Um cara Muito fera Pra fazer isso No Silk Porque veja bem O Silk Ele É Ele é feito Em camadas Né Então Cada Tom De cor Aqui Eu vou ter que pegar Outra camisa Deixa eu pegar Outra camiseta Aqui Não posso pegar Uma camiseta Tão básica Ó Pega essa daqui Isso aqui O rapaz Tá falando Ó Tá vendo Dá pra fazer Essa camiseta Também Tá No Silk Só que Todas as cores Puta Eu não consegui Pegar a camiseta Deixa eu pegar Uma camiseta Que tem mais cores Aqui Deixa eu pegar Essa aqui Deixa eu ver Se essa aqui Tem o que Eu vou conseguir Passar Vamos falar Dessa aqui Mesmo Então o que acontece Pra você fazer Um Silk Uma Camiseta personalizada No Silk Né Você precisa De uma tela Pra cada cor Que vai ser passado Na camiseta Né A última vez Que eu fiz Muitos anos Atrás Né O pessoal Me cobrou 80 reais Pra fazer Uma Não 40 30 reais Pra fazer Uma tela 30 ou 40 reais Pra fazer Uma tela E eu ia pagar Isso porque Porque era uma cor Só Mas Por exemplo 30 reais Por tela É isso Só que Se a camiseta Tivesse várias Coisas Tá vendo Isso aqui Tem várias Tonalidades De azul Né Tem preto Tem um azul Mais claro Um verde De água Aqui Tem um azul Assim Então Cada tela O cara Me fez 30 reais Só que Por exemplo Uma camisa Dessa daqui Eu ia precisar De uma Duas Três Quatro Cinco Cara Ó Tá vendo aqui No mínimo Umas 10 telas Então Só de tela É uma tela Que eles usam Pra fazer A mistura Das cores Só de tela Eu ia gastar 300 pau Né Imagina a dificuldade Que o cara Ia ter Pra chegar Nesse 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 Daqui Ó Cara Tudo bem Eu vou falar Não é impossível Mas pro cara Fazer isso no silk É muito difícil Enquanto o cara Vai gastar Pelo menos Aí Sei lá Uma semana Só pra desenvolver As telas No mínimo A gente gasta Pra fazer Na sublimação A gente gasta Sei lá Vamos chutar Uma hora No máximo Uma hora No máximo Né Então assim O silk Você vai conseguir Fazer Personalização Localizada Localizada Por exemplo Se essa camisa Aqui Ela fosse toda Personalizadora Aqui E você quisesse Vem tranquilo Vem afobado Não Vem tranquilo Vem afobado Não Se você quisesse Silcar isso aqui O cara ia conseguir Fazer numa boa Uma boa Né Mas essa Personalização Aqui Tem que ser Na sublimação Total E outra Se você já fez Essa camisa Aqui na sublimação Toda Esse desenho Toda essa arte Aqui Isso aqui Cara É mamão com açúcar É só você acrescentar Por cima da arte E fazer a personalização Né Aproveitando também A deixa Antes que eu esqueça Cara Além do seu comentário Também Deixa o seu O seu Sua curtida E se você puder Compartilhar Você pode ter certeza Que muita gente Procura informação Na Na internet Sobre sublimação E não encontra É muita informação Desorganizada Tá Então a gente Vai começar A fazer Toda quinta-feira Se Deus quiser Aulas ao vivo Como essa aqui Explicando todo o processo Da sublimação esportiva E como você também Pode entrar Nesse ramo aí E da maneira certa Sem ficar batendo Muita cabeça aí Porque não tem um lugar Que explica legal Como é que funciona Tá Então a diferença é essa No silk O silk Ele vai conseguir Te ajudar A fazer uma Personalização Localizada Em determinado Local da camiseta Aqui se você for ver A camisa Tá 100% Personalizada Quando eu falo 100% Pessoal É desde a barra Da barra da camiseta As mangas O punho A gola A toda a costa Da camiseta Vamos ver aqui Esse aqui é um pedaço Da frente só Aqui A frente dela Como que é Então é 100% Personalizada Essa camiseta Tá bom E o silk E o silk Cara Não é impossível Vai Mas eu volto a frisar Que é muito difícil No silk Você conseguir fazer Esse tipo De personalização Beleza Então A gente colocou aqui Diferença Deixa eu notar aqui Diferença É Vou colocar aqui Silk Silk Screen Eu acho que é assim Que escreve Não sei Depois vocês me corrijam Assim Depois vocês me corrijam É E Eu não sei Se é dois Z Aqui Acho que é assim E Sublimação 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 Total Né Então A sublimação Total O silk No silk Você vai fazer A personalização Personalização Localizada Fechou E A sublimação Total Você vai fazer A personalização 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 Beleza Então aqui Silk Né E Para fazer personalização Silk não dá E Para fazer a personalização Total Com o silk Você faz Uma personalização Localizada E O A sublimação Total Né A sublimação Total Você consegue Fazer a personalização Total Em uma camiseta Então vamos deixar Vamos ser mais específico Né Tem uma camiseta Tem um shorts Né Né E uma camiseta Certo Então Essa é a diferença De um Para outro Beleza Então Joia Então Uma vez que a gente Explicou isso Vamos para o próximo O próximo tópico Aqui Né Então Possibilidades 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 Com a sublimação Total Eu não vou mais falar De silk Tá pessoal Sublimação Total Tá Bom Cara Você pode estampar Uma camiseta Você pode Estampar É o nome Que o pessoal Usa bastante Você pode Estampar A camiseta Ou Ou Um termo Mais para a parte Da sublimação Que a gente usa Né Ou você pode Sublimar Ela Totalmente Tá Ah Mas eu não consigo Então quer dizer Que se eu for fazer Uma Personalização Localizada Eu não posso Usar a sublimação Pode Pode também Tá Mas aí Tem algumas Tem algumas Especificidades Que eu vou ter que Explicar para vocês Tá bom Ó Você pode Personalizar Possibilidades Com Com a sublimação Total Você Você pode Personalizar Uma Camiseta 100% Deixa eu copiar Isso aqui Você pode Personalizar Uma camiseta 100% Você pode Personalizar Uma calça Por exemplo Calça Leg Uma calça 100% Uma calça Leg 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 É assim Acho que é assim Que escreve Leg Você pode Personalizar Vamos ver aqui Você pode Personalizar Uma calça Masculina Também Vou colocar Sua calça 100% Você pode Personalizar Deixa eu pensar Uma bermuda Você pode Personalizar Um short Para o jogador Shorts Shorts Cara Sublimação total É um mundo Muito amplo Mas eu vou Comentar com vocês Aqui sobre Sublimação esportiva Tudo que eu estou Colocando aqui É o que dá para você Fazer na área esportiva Dá para fazer Muito mais coisa Dá para você fazer Chinelo Copo Bandeira Dá para você fazer Um montão de coisa Mas eu vou falar Para você Tudo que dá para fazer Na área esportiva Tá bom? Esse é o foco Aqui das nossas lives É De personalizar Calça Shorts Genudas Shorts Que é de futebol Que é o calção Você Dentro de uma camiseta Dentro de uma camiseta Você pode personalizar As mangas Né? Deixa eu fazer isso aqui Vou aumentar aqui um pouquinho Para que está Mais Mais visível Para vocês E aqui Vamos pintar de verde Essa criança aqui Você pode personalizar As mangas Você pode personalizar A frente da camisa Você pode personalizar A gola Da camisa Você pode personalizar O punho da manga Você pode personalizar A frente A costa Você pode personalizar Manga Costa Você pode Tá vendo? Manga Frente Gola Punho Costa Você pode personalizar A camisa inteira Calça leg A calça leg Você vai poder personalizar Você vai personalizar Você vai personalizar A frente da calça A costa da calça Se for pedido Se a pessoa quiser Que você personalize O bumbum Bumbum da calça Você também consegue personalizar Da calça Tá? Da calça Que tá junto Com as costas Da calça Tá bom? Você pode personalizar A barra Se você quiser Cara, dá pra você personalizar Ela toda Você pode personalizar O cos Tá? Que é a parte da cintura Vamos lá Aqui, ó Você pode personalizar A calça A calça também Você pode personalizar A frente A costa A barra O cos A calça masculina Também tem o cos Tá bom? Você pode personalizar Os bolsos 100% Tudo isso aqui é 100% Vamos pegar esse aqui também Ó E você também A bermuda Frente Costa Barra Costa E os bolsos também Dá pra personalizar tudo O shorts também Shorts de futebol Vou colocar aqui Pra ficar mais claro Futebol É Frente Costa, né? Ou cos Também você pode personalizar Porque ele já não tem barra Ele tem a barra Mas é costurado É diferente da barra É um punho Da calça Que é tipo um punho E os bolsos Bolso não tem bolso Tá? Mas assim Quando você Quando eu fico falando Isso aqui fica uma coisa Meia Como é que eu posso dizer? Fica uma coisa Meia Meia teórica, né? Mas vamos lá Eu vou te mostrar aqui No Instagram Deixa eu ver aqui No Instagram Estou pegando Instagram Pra não ter que ficar guardando Um montão de foto Aqui Eu vim Eu vou pegar Aqui Deixa eu dar uma olhadinha Ah, faltou esse cara aqui Também Deixa eu pegar aqui Pra vocês Aqui Ó Verruda Shorts Calça Calça leg Aqui, ó Falta personal Shorts Uma shorts Uma calça Uma calça Uma calça Uma calça Agasalho 100% Que é a calça Calça e blusa Isso aqui você pode Personalizar também Cara Ó A frente da blusa A costa da blusa Vamos pegar Ó A gente já falou da calça aqui A calça tá aqui, né? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Uma blusa De um agasalho Né? Um que pode ser Como blusa Só pra não Deixar mais organizadinha Aqui Calça e essa aqui é blusa Né? Os dois vão formar Um conjunto de agasalho Tá? Ó Calça do agasalho Vou colocar aqui Calça Calça do agasalho Calça do agasalho É E a E a blusa Uma Blusa do agasalho Pronto Agora ficou melhor Tá Ó O que você pode personalizar? Você pode personalizar A frente A costa As mangas Mangas compridas As mangas Você pode personalizar O punho Você pode personalizar A gola Você pode personalizar O Zíper Olha que louco E você pode personalizar A barra Da camiseta Da blusa Né? Agora eu vou entrar em detalhes Aqui Tá, tá Ó Vou entrar em detalhes Camiseta Você pode personalizar Mangas Frente Costa Punho Costa Ó Você pode personalizar Aqui ó Camiseta Vamos pegar Camiseta Que é mais desenho Eu tô com umas camisetas Com várias cores Tá Mas olha só que interessante Ela foi personalizada Tanto o punho Que é o punho da camisa A manga Tá A frente da camiseta Ok A gola Tá Vamos ver as costas Cadê as costas? Ele tá de costas Ele não tá Ele não tá de costas Mas tudo bem E as costas também Foi personalizada Eu queria até aparecer Aqui umas costas Mas tudo bem É que nem aqui ó Né? Aqui é mais um desenho Mas essa camiseta Aqui ela ficou Exatamente como tá aqui Eu quero pegar uma amostra Eu acho que essa aqui Vai Vai Ele está bem Pronto Essa aqui Então tá vendo? Tudo isso aqui Foi personalizado O punho A manga A frente da camiseta A gola Né? E as costas Da camiseta Né? A calça leg Também é a mesma coisa Você pode personalizar Toda Você personalizar Você também pode personalizar Você pode Você pode Vou colocar um pod Aqui né? Vou colocar um pod Aqui porque senão Você pode personalizar Uma camiseta 100% A calça leg É a mesma coisa Eu vou mostrar Pra vocês Esse aqui ó A calça do agasalho Deixa eu pegar Um agasalho aqui Quem tá de agasalho Aqui Quem tá de agasalho Aqui não vai ter pessoal Com agasalho ainda Eu acho que tem Ó Esse aqui já é um agasalho Pessoal Deixa eu ver se ele tá Sendo vestido Ó Aqui já é o desenho dele Do agasalho Tá vendo? Foi tudo personalizado Tanto o punho Como a gola A frente E as costas Olha a calça A personalização Da calça Que a gente fez E aqui já ele tá ali pronto A calça tá dobrada Tá? Mas olha só A frente Se a gente olhar aqui A frente Da camiseta A personalização A blusa Se a gente olhar aqui A frente da blusa As mangas As mangas não dá pra ver aqui Mas o punho também Pra personalizar Tem um pedacinho aqui A gola O zíper E A Como é que eu posso dizer? A barra E também os bolsos Esqueci de colocar os bolsos aqui Colocar os bolsos aqui também Bolso Isso é 100% Personalizado Rapaziada Isso é 100% personalizado Tá? Se a gente for aqui Pra bermuda Eu só não sei se eu vou conseguir Ver uma bermuda aqui Mas depois vocês vão dar uma olhada aqui E vocês vão encontrar O pessoal usando bermuda Nossa aqui Tá? O pessoal Deve ter um pessoal Usando bermuda aqui Mas depois vocês vão ver O pessoal usando bermuda Né? Então tá bom E você pode personalizar O short de futebol também Que é nada mais Nada menos isso aqui Ó Deve ter Tem um Ó Isso aqui é uma foto Né? Deixa eu ver aqui Aqui vai ter mais As camisetas mesmo Ó Esse cara aqui Tá personalizado A gente fez um degradê Que seria praticamente impossível O cara do Silk fazer Então o degradê do vermelho Pro outro vermelho aqui Né? Só que aqui tá aparecendo vermelho Mas é laranja Tá? Eu sei disso porque Quando eu falo aqui Deu bastante Ficou bastante comentado Se eu não falo Né? Beleza Então essas são as possibilidades Com a sublimação total Na área esportiva Na área esportiva Pra ficar melhor Né? Então assim ó Olha o tanto de possibilidades Que você tem aqui Aí cara Você pode vir aqui Pra fazer bolsa Né? É Vamos lá Pode fazer Pode vir aqui Fazer bolsa Tá? Você pode personalizar Bolsas É Bolsas Você pode personalizar É Baby looks Né? É Aí as camisetas infantil Também Você pode personalizar Pra linha infantil É Deixa eu pensar mais aqui É Depois a gente vai Vai marcando aqui Tá? Mas assim Se você entrar no nosso Instagram Você vai ter uma boa noção Do tipo de Da quantidade De personalização Que você tá fazendo Que você pode fazer Com a sublimação Com a sublimação Total Na área esportiva Cara É muita possibilidade Muita possibilidade Beleza Esse é um ponto Tá? Agora Já que a gente falou Da diferença do Silk Deixa eu até copiar isso aqui Que vai ficar bem melhor Se eu tiver errado Se eu tiver errado Desculpa Tá? Verso Sublimação Total Beleza? Beleza? Então aqui tem um Tem um Então personalização localizada Em camiseta E aqui a gente A aproximação Total Na área esportiva Beleza? Então tá Agora Deixa eu pegar Essa criança aqui também De você É um conteúdo É um conteúdo bem extenso É um conteúdo bem técnico Mesmo Tá pessoal? É justamente Pra vocês poderem Desmistificar Esse segredo Que existe Em torno Da sublimação Tá bom? Então garanto Que vocês não vão ver Um vídeo desse Com esse conteúdo Aqui não Na internet Então vamos lá Diferença Possibilidade De amostras Já dei uns exemplos Do 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 Instagram Pra vocês Tá? Olha que bacana Isso aqui agora Tá bom Claro Você falou pra cacete Aí Mas como que eu faço A sublimação? A sublimação Você faz assim Ó Deixa eu colocar aqui É Tecidos É Apropriados Né? Vamos colocar assim Apropriados Para Sublimação Total Para Sublimação Total Na área Esportiva Tá bom? Primeira coisa Esse tecido aqui Ele é um tecido Que se chama Poliéster Poliéster Tá? É um tecido Que se chama Poliéster É É Ele é Deixa eu pegar Isso aqui Ah Flávio Você tá querendo Enfeitar muito Da aula Cara Eu tenho que fazer Um negócio Bem estruturadinho Porque senão Você Você mesmo Não consegue entender Vamos lá Aula ao vivo É assim mesmo Pessoal É Vamos lá Tecidos 100% Fabricados Com Poliéster Poliéster É um tipo De tecido Ok? É um tipo De tecido O poliéster Beleza? Porque se ele não tiver Composição 100% De poliéster Ele Você não vai conseguir Uma cor viva Uma cor nítida Semelhante Essas cores Aqui que vocês Estão vendo Cor viva Cor real Cor nítida Tá vendo? Vou mostrar aqui Mais de perto Pra você Tá vendo? Olha só Que cor viva Isso aqui é laranja Laranja Não é vermelho Não é outra cor É laranja Tá? Então Pra você conseguir Ter uma cor viva Vou colocar aqui Ó Para conseguir Ter Uma Cor Viva Ó Para conseguir Ter uma cor viva Então O tecido Tem que ser 100% É Fabricado Com poliéster É A A A composição dele Tem que ser 100% Poliéster Tá Mas já ouvi falar Que existe tecido Que não é 100% Poliéster As pessoas falam Que dá pra fazer Sim Também dá Pra você fazer Com tecido Com no mínimo 67% No mínimo Pessoal 67% Tá Ah Por que não é 70% Porque é um estudo Aí É a parte Da Parte científica Aí É um estudo Que eu fiz Um tecido Com 67% Em poliéster Você também Vai conseguir Ter uma cor Boa Já vem Uma cor Boa Que é diferente Da cor viva Tá 67% Ou Mais Com poliéster Você vai conseguir Ter uma cor Boa Abaixo Disso Cara Sinto Muito Mas Seu cliente Vai devolver O trabalho Pra você Não vai ficar Boa É Abaixo De 67% Não fica Bom Vai dar ruim Não fica Bom Tem chance Não fica Bom Vai ficar Uma cor Opaca Sabe aquela cor Que Tipo Um verde Depois de Muito tempo Lavado Um vermelho Um preto Que ficou Cinza É assim Que fica Tá É Falam Muito Falam Muito Do tecido Tecido Aqui Tá Falam Muito Pessoal De um tecido Tecido Dry Fit Gente Não existe Tecido Dry Fit Não existe Tecido Dry Fit O que existe Vou até Colocar em vermelho Aqui Não existe Não existe Tecido Dry Fit Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe O que existe É Tecidos com a tecnologia 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 dry fit. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tecido é uma coisa, tecnologia é outra. Essa tecnologia aqui foi uma tecnologia desenvolvida pela multinacional Nike onde ela emprega essa tecnologia dentro do seu tecido. Então ele já é fabricado com uma composição diferenciada com as tramas, com acabamento, com essa tecnologia dry fit. Com essa tecnologia dry fit. Se você for em algum lugar que eu for assim, meu tecido é dry fit, esquece. Primeiro, veja bem, ele não pode fabricar usando a tecnologia dry fit. Porque assim, quem fabrica são empresas grandes, empresas parruda, fabricantes de tecido. Certo? Se esses caras, se esses caras fabricarem tecido com tecnologia dry fit, a Nike vai cair matando esses outros caras porque o tecido, a tecnologia é patenteada da Nike. Certo? vai numa centavo da vida, vai nessa loja de esporte aí, pega a etiqueta de uma camisa da Adidas. Vai lá e vê se tem dry fit. Vai lá e vê se tem dry fit pra você ver. Da Under Armour, da Umbro, da Topper. Vai lá e procura, vê se tem alguma coisa escrita da dry fit. Não tem, cara. Não tem. Pode procurar, não tem. Agora pega uma camiseta da Nike pra você ver. Você não tá escrito dry fit. Então, cara, quando alguém falar pra você assim, ah, minhas camisetas são tudo dry fit. Não é. Não é. Porque não existe isso aí. Não existe. É uma tecnologia empregada pra Nike. Aí voltando o fabricante de tecido. O fabricante de tecido, ele, se ele não tiver autorização da Nike, se ele não pagar os royalties lá pra Nike, ele não pode fabricar. Ele não pode fabricar. Por que que ele não pode fabricar? Porque assim, o fabricante de tecido é uma empresa grande, né? Agora imagina só, se esses caras começam a fabricar. A Nike vai vir babando. Por exemplo, se eu fabricasse, se eu sou uma pulga, eu nem tenho condição de fabricar tecido. Deve ser umas máquinas muito loucas, né? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, eu seria tão pequenininho que nem compensaria a Nike vir em cima de mim. Mas, cara, se eu começasse a vender tecido dry fit, eu começasse a produzir, você pode ter certeza que a Nike ia bater com o advogado, com o processo, fechando a minha fábrica, me dando uma multa milionária. Isso não ia ter como, não. Então, não existe esse negócio de tecido dry fit. Existe a tecnologia que foi inventada pela Nike, que é patenteada, que só ela pode fazer e ela emprega nos tecidos dela. Muita gente vende por aí falando que tem tecido dry fit. Eu, na nossa loja, a gente explica direitinho que dry fit é uma tecnologia, não é um tecido. Beleza? Então, tecido dry fit não existe. Vamos colocar aqui. Então, é maiúsculo. Não existe tecido dry fit. Beleza? É uma tecnologia. É uma tecnologia. Fechou? Vou colocar aqui. é uma tecnologia. Tecno-logia. Uma tecnologia. Tinha uma senta lá de novo, né? É uma tecnologia criada e desenvolvido. Criada e desenvolvida pela gigante Nike. É uma tecnologia de criada e desenvolvida. Criada e desenvolvida. Vou colocar um E. Vou colocar em T mais. Patenteada pela gigante Nike. Vamos colocar aqui. Vou ficar bem destacadão mesmo. Beleza? Vamos para o próximo tópico aqui. Então, só para resumir aqui. Essa parte aqui. Então, os tecidos apropriados para subvenção total na área esportiva tem que ser 100% em poliéster para conseguir ter uma cor viva. Tecido 67 ou mais com poliéster para conseguir ter uma cor boa. Que é uma viva barra excelente. Tá? Excelente. Beleza? Barra excelente. Cor boa. Tipo, uma cor boa. Não dá nem para falar o que é. Não fica bom. Abaixo de 67%. Não fica bom. Vai ficar com uma cor opaca. Opaca. O pouco. Opaca. sempre vamos dar uma lidinha sempre que a gente está concentrado aqui e não percebe o que está escrevendo. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Tipo, tecido já foi. Aí, uma coisa legal que eu fico vendo todo mundo falar. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui, gente. Vamos lá. Olha só. sublimação total olha que legal. Olha que bom. Sublimação total em tecidos pretos. Eu não aguento ver isso, gente. ó. Escrever até em maiúscula, tá? Não dá para sublimar tecido preto. Não dá, cara. Não dá. Porque, veja bem, ó. Vou dar mais uma explicação com vocês aqui no Instagram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, veja bem. Sublimação total em tecidos pretos, tá? Ó, tecidos pretos. Beleza? Presta bem atenção nisso aqui, ó. Tô falando que não dá para, não dá para fazer sublimação total em tecido preto. É isso que eu tô falando, tá? Aí de cara eu abro aqui e tem um negócio preto aqui. Você fala que não dava e agora já dá. Deixa eu explicar para vocês aqui, rapaziada. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. É, vamos pegar esse exemplo aqui. Tá vendo esse aqui, ó? Isso aqui é uma cor preta. Esse aqui eu mudei de uma camisa que a gente fez para o rapaz aqui, Ela tem, se você não olhar direito, você nem percebe que ela é preta e branca, né? Tem o parecido. Então, o que acontece? Essa camiseta aqui, ela é preta e branca, tá? Preta e branca. Preta e branca. Quais são as cores primárias que tem numa impressora? Depois a gente vai falar também sobre processos, tá, pessoal? Sobre processos de impressão, beleza? É uma outra aula que eu vou passar para vocês. Então, veja bem, ó, quando você manda imprimir, eu vou explicar para vocês em uma futura as aulas aí, quando você manda imprimir, a impressora que faz esse tipo de impressão, subliminação total, ela tem quatro cores. Ela tem a cor vermelha, ela tem a cor azul, tem a cor amarela e tem a cor preta. São quatro cores, tá? E aí, dentro da tecnologia dessa subliminação de impressão, eles fazem aquelas composições, tudo, que você consegue encontrar um montão de cor, um montão de cor. Só que aí, você também, você, ele faz toda essa composição de cor e você, e a impressora faz, e você manda imprimir. Só que você manda imprimir ela em um papel branco, um papel, é um papel de subliminação também que eu vou fazer uma videoaula só para isso também, tá? O tipo de papel que você imprimir. Só que assim, rapaziada, não existe, quais são as cores que eu falei? Amarela, preta, azul e vermelha. Essas são as cores que estão lá dentro da impressora. E você não tem tinta branca. Imagina só, você pega um tecido desse aqui, ó, você pega esse tecido aqui, como que você vai pintar de branco? Você vai falar assim, meu, esse cara é meio retardado, porque eu tô vendo que tá preto e tá pintado de branco. Não é que tá pintado de branco, pessoal. A subliminação total, deixa eu ver se eu, deixa eu ver se eu pulei aqui, sublimação esportiva, tecido, tá. Ó, esse tecido aqui, primeira coisa aqui que eu devia ter falado para vocês é o seguinte, ó, tecido 100% por UDS, deixa eu escrever aqui, ó, na cor, na cor branca. todos os tecidos, pessoal, tudo isso aqui que você vê no Instagram, ele partiu de uma combinação de tecido branco, isso aqui é tudo branco, era tudo branco, isso aqui era um tecido branco, tecido branco, tecido branco, tecido branco, tecido branco, tudo é tecido branco, tudo. E aí, quando você faz o desenho, faz a arte, mas eu vou explicar isso mais a fundo para vocês, você transforma o tecido branco com o processo de sublimação, aqui tem uns vídeos aqui, é bom vocês olharem para ver como é que fica, o que é o processo de sublimação, vocês vão ver eu colocando na prensa aqui para fazer a sublimação, então a gente tem que ter o poliéster na cor branca, ah, Flávio, tem o poliéster na outra cor? você tem o poliéster na cor amarela, você tem o poliéster na cor preta, tem o poliéster de tudo que é cor, mas para fazer a sublimação e a personalização 100%, você precisa ter o tecido branco, tá? Tecido branco, beleza? Então, voltando aqui, voltando às coisas, preto, vermelho, azul e amarelo, eu não tenho cor branca, então não tem como, cara, você pegar um tecido preto, meu, só se inventaram, só se inventaram, deve ser, hoje, aqui em janeiro, em 2020, a gente não tem essa impressora aqui no Brasil ainda, personalizando tecido preto, me desculpem aí, coloquem no comentário, que depois eu vou refazer, mas, cara, não dá, a gente não tem impressora com tinta branca, que faz a personalização no tecido preto, tá bom? Não existe, não tem como você sublimar, principalmente esses vídeos que a gente vê na internet aí, cara, veja como que faz sublimação total em um tecido preto, esquece, pode ver lá, que num, depois você vai comparar com as outras aulas que a gente vai fazendo aqui, você vai ver que não existe essa possibilidade, beleza? Então, cara, não dá pra sublimar tecido preto de jeito nenhum, tá? Coloca aí nos comentários, se você já viu algum vídeo, põe o link aí pra gente ver, cara, mas é praticamente impossível, tá? Impossível. O tecido tem que ser branco, e aí sim, você vai fazer semelhante essa arte aqui, ó, que tem bastante preto, né? Você vai fazer isso aqui, ó, você vai pintar, vai fazer a arte preta, e tudo que é branco, você vai deixar branco, tá? Ah, Flávio, então quer dizer que a impressora pintou de branco? Não, ela só não pintou de preto, é diferente pintar de branco, ela não pintou de preto, essas partes aqui que são brancas, tá vendo? A impressora não pintou de branco, tá? Porque ela só não, na verdade é assim, ela pintou tudo de preto, e o que era branco, ela não pintou, entendeu, rapaziada? Mais ou menos isso aí, tá vendo aqui, ó, aqui é o tecido branco, na cor branca, não existe tinta branca, então o que a impressora fez? Ela pintou preto, não pintou de nada, pintou de preto, não pintou de nada, e assim sucessivamente, beleza? então, pra cá, simulação total em tecidos pretos, não dá para sublimar em tecidos pretos, fechou? Agora a gente vai vir aqui, deixa eu pegar aqui de novo, isso aqui, vamos fazer a divisãozinha certinha aqui, né? já vai compartilhando aí, pessoal, já vai dando um like aí, ativa o sininho do canal, tá? Que tenho certeza que pra quem está começando, até mesmo pra quem está na área, patenteada, tá certo? Patenteada. Patenteada. Vamos lá pro nosso próximo tópico, nossa, Flávio, que aula demorada, é filhão, e eu tô fazendo isso aqui de graça pra você, tá? Muita gente vai reclamar, vai xingar, vai dar dislike aí, mas fazer o que é vida, né? É um problema que eu quero ter, é isso aí. Processo, vamos falar de processo, processo da sublimação total, processos, 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 da sublimação total na área esportiva. Então, vamos lá. Vou falar o primeiro processo pra você aqui, muita gente pula esse processo, muita gente pula esse processo. Qual que é o primeiro processo? É a parte comercial, é a parte de vendas, cara, tá? Segundo processo, isso aqui é tudo processo, tá, rapaziada? Segundo processo, criação de uma arte personalizada para o cliente. Eu vou colocar aqui, arte personalizada. Arte personalizada para o cliente. O que é uma arte personalizada? Claro, imagina só, o cliente vai vir na sua loja, ele vai falar o que precisa, tá? E você tem que pegar as ideias dele e passar para algum lugar. No caso, você vai vir aqui e vai fazer um desenho com a arte do cliente. Tá vendo aqui, ó? Do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele tá te pedindo, 100% personalizada. Entendeu? Ó, vamos pegar aqui, ó, isso aqui é uma arte, isso aqui é um desenho do jeito que o cliente pediu, isso aqui é um outro desenho do jeito que o cliente pediu, esse aqui é um outro desenho do jeito que o cliente pediu, e olha só que bacana, tá vendo? Isso aqui é o desenho, né? Vamos ver a camisa? A camisa tá aqui em cima, aqui, a camisa tá em algum lugar, ou não tá? Não tá ainda, a gente não publicou ainda, tá? Mas já já a gente vai publicar ela. Olha só que bacana, isso aqui é um desenho, isso aqui é um desenho, um desenho, então você precisa fazer a arte personalizada para o cliente, então esse aqui é um processo, esse aqui é um outro processo, tá? E aí depois tem um outro processo, que é você alimentar, vamos colocar assim, alimentar, um determinado sistema, determinado sistema, determinado sistema, com informações, com informações da sua venda, tá? Por quê? da sua venda, da sua venda, eu vou ter que quebrar isso aqui, vendas, aqui é um, aqui é outro, tá, então vamos lá, processos da subvenção total, vendas, artes personalizadas, com a ideia do cliente, esse aqui é um processo também, e aqui dentro tem vários outros microprocessos, vários outros, aqui também tem, aqui tem, vou colocar aqui, microprocessos, microprocessos, aqui sim, tudo tem um microprocesso aqui dentro, tá pessoal? Microprocessos, depois eu vou, eu preciso pintar isso aqui de preto, para diferenciar para vocês aí, para vocês poderem assistir, ficar numa boa aí, tá? Aí, deixa eu apagar esse cara, esse cara, esse cara, artes personalizadas, alimentar, alimentar um determinado sistema, com as informações da sua venda, aí depois eu vou explicar, em umas outras aulas, direitinho, o que é cada um desse processo, tá bom? Nossa aula já está com uma hora e quatro, tá? Vamos lá, processos, processos, o que mais é processo? Aí tem o processo de, moldes, que é você pegar, aquele desenho, pegar esse desenho, que o cliente aprovou, você tem que passar isso para uma modelagem, tá? Aí tem os micros processos aí, modelar, moldes, vou passar para modelagem, modelagem, Porque veja bem, liga só, o que é modelagem? Pô, o que é modelagem? Ó, isso aqui é uma camiseta, bora ver, essa é a camiseta polo, uma camiseta, outra camiseta é gola polo, outra camiseta é gola Y, com um viés no ombro, com um redinho no lateral, com um punho anatômico, essa aqui é uma gola padre, entendeu? Outra gola Y, outra gola polo, então cada camiseta, cada camiseta, cada projeto tem, tem uma modelagem, beleza? Tem tamanho, tem numeração, tem uma porrada de coisa, tá? Vamos lá, outro processo aqui, vamos pegar outro processo, vamos pegar aqui outro processo, a gente já tem esse cara aqui, modelagem, depois da modelagem, tem a impressão, que eu falei lá das tintas e tal, é a parte de impressão, depois da parte de impressão, se a gente for aprofundar bem, tem a parte do corte de tecido, e isso aqui, pessoal, é um conjunto de informação que tem que estar, o local que você vai trabalhar, o lugar que você vai fazer, tem que estar tudo alinhado, corte de tecido, né? Aí depois tem a parte da sublimação, sublimação, né? vou colocar aqui barra, como que eu posso dizer? Sublimação, nosso jargão, é a parte de estampa, você pode falar estampa também, né? Estampa, né? Mas a gente usa aqui mesmo a sublimação, né? ou prensagem, tá? Isso aqui também eu vou explicar pra vocês detalhe por detalhe num outro vídeo, tá? E também a costura e por final, e por final, a embalagem, né? Porque você precisa embalar, embalar, porque você precisa embalar tudo isso aí. Então, em tudo isso aqui, pessoal, tem vários outros processinhos aqui dentro, ó, vendas, porque se você não vender, você não tem que personalizar, se você não personalizar, você não alimenta o sistema de informação, você não coloca na modelagem, você não imprime, você não corta tecido, você não faz sublimação, você não costura, você não embala, e não entrega pro cliente, tá? Então, esses são os processos que a gente tem dentro da sublimação. Isso aqui, pessoal, vem um montão de outras coisas aqui dentro, fechou? Agora vamos pegar esse caminho aqui, vamos copiar ele de novo, não sei se eu copiei. Deixa eu pegar aqui, pegar esse aqui, isso. Vamos colocar ele embaixo lá, que a gente já está quase finalizando a nossa aula. Vamos lá. Agora, o que a gente vai falar? e, por fim, depois que ficou tudo pronto, a gente tem camisetas, camisetas e uniformes, personalizados com toque zero. Exatamente. O que é o toque zero? O que é o toque zero? Eu estou com uma camiseta aqui, ela não tem estampa nenhuma. Tem algumas camisetas que você põe, você passa, por exemplo, aquelas camisetas que tem uma, uma, que tem uma, é personalizada, com alguma coisa aqui no meio, aqui, sabe? só uma personalização localizada. Quando você passa a mão nessa camiseta, você vai sentir, você vai ver que essa camiseta aqui, ela é, como que eu posso dizer? Você vai sentir o toque da personalização. Você vai sentir aquele negócio meio emborrachado, quando for OBM, quando for silk, aquele negócio meio duro. Agora, na sublimação total, cara, ó, essa camisa aqui, todas essas camisetas aqui, elas são pintadas, 100% personalizadas. Ela não, você não sente a tinta, você não sente a imagem, que eu vi no caso dessa aqui, ó, cadê aquela que tava aqui? Ó, vou pegar essa aqui, tá mais próximo. Você não sente essa tinta aqui, você não vai sentir a imagem, o toque é zero, como se eu estivesse pegando só no tecido, cara, só no tecido. Então, o toque é zero, 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 Isso é o toque zero. Quando você pegar uma camiseta 100% personalizada, com tecido polié, você vai pegar, você não vai sentir a cor da tinta, né? Você não vai sentir a cor, você não vai sentir o toque. É o famoso toque zero, tá? O que que significa o toque zero? Vamos lá. Toque zero é igual é igual é igual o sentimento que você está pegando só no tecido. Acho que define bem, né? Você não sente, vamos lá, você não sente, não sente a personalização, acho que é isso, personalização. Você não sente a personalização, personalização, personalização da camiseta, na camiseta. com sublimação. Agora, com o silk você sente, o silk dá pra sentir a personalização. O silk dá pra sentir OBM também, OBM, OBM, dá pra sentir o toque, dá pra sentir o toque. Sentir o toque, tá? Quando você estiver em algum lugar, se você pega na sua camiseta, se você tiver alguma camisa de time aí e ela for toda colorida, pega nela que você vai ver que ela é, você não sente a cor da camiseta. E aí, o que que você faz? Você pega a camiseta aqui, ó, e vira ela dos avessos. Pega assim, ó, pega a camiseta preta, você não vai perceber. Pega ela assim, ó, e vira ela aqui. Se aqui, ela tipo, dentro, ela for branca, ela é 100% personalizada, tá? Vai encontrar muita camiseta que é na cor, que é tingido mesmo, é na cor, mas também é poliestra, né? Que tem alguma personalização, mas é um outro tipo de personalização, tá? Às vezes, pega uma camiseta pretona dessa aqui, o cara bem personalizado com alguma coisa branca aqui, aí o cara usa OBM, usa silk, não camisa de time, tá? A camisa profissional, camisa profissional, os caras não usam silk, é mais o OBM mesmo, tá bom? Então, pessoal, vamos só pra gente resumir aqui, essa aula ficou bem extensa, mas é o propósito, a lei já vai ficar bem extensa, tá? Pra você que tá começando aí, você pode ter certeza que vai te ajudar pra cacete, tá? Então, a diferença do silk, screen e sublimação total, você tá vendo aqui, tá bom? Possibilidades com a sublimação total na área esportiva, cara, você tem um monte de possibilidades, tá bom? Usa lá o nosso canal, o nosso perfil do Instagram pra você se orientar, manda mensagem lá que a gente responde, tecidos apropriados para sublimação total na área esportiva tem que ser 100% por IES ou então com uma porcentagem de 67% ou maior, abaixo disso, não tem como e não existe o tecido dry fit, pessoal, tá bom? Toma cuidado com isso aí, tá? Sublimação total em tecido preto, cara, não dá pra sublimar o tecido preto justamente porque não tem a cor branca, Expliquei pra vocês aqui. Aí, esses aqui são os processos da sublimação total na área esportiva, são coisas que a gente faz aqui, você nunca vai ver em nenhum lugar, nunca vai ver em nenhum lugar uma aula tão completa, inclusive falando isso aqui, tá? E eu tô adiantando pra vocês que a gente vai ter que fazer uma aula pra cada item desse daqui, ó, microprocesso, tudo isso aqui tem um microprocesso, isso aqui é um processo que tem dentro desse processo aqui um monte de processos que você tem que tomar cuidado, tá bom? E é um amarrado ao outro. Essa aqui é a sequência certinha de uma linha de produção, tá? Pra fazer camisetas e uniformes esportivos, beleza? Camisetas e uniformes 100% personalizados com toque zero, tá? É o resultado que você vai chegar. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tô fazendo isso aqui mais pra ajudar vocês também, a gente recebe muito questionamento sobre subnação total, o que é, como fazer. Cara, é simples. É simples igual eu tô colocando aqui pra você, ó, num bloco de notas, tá? É simples assim. Beleza, pessoal? Lógico, né, que você precisa ter conhecimento, mas assim, o simples que eu tô falando é simples a gente divulgar isso aqui, é simples a gente compartilhar o nosso conhecimento. É simples você vir pegar, pegar uma hora do seu tempo, ao invés de você ficar fazendo pesquisa em grupo de Facebook, em comprando um montão de coisa errada, tá? Senta uma horinha aqui e absorve esse conhecimento aqui que é gratuito, vai ficar disponível aqui no nosso canal pra você, pra você poder consumir ele quantas vezes você quiser, tá bom? Vou te pedir um favor, ativa aí o sininho, porque quando a gente postar novidades, você vai ser, a gente tá preparando umas consultorias também que a gente vai disponibilizar aqui pra você. Então sempre quando a gente tiver novidade, você ativando o sininho, você vai receber uma mensagem aí no seu aplicativo do YouTube, bom? Deixe o seu comentário também, deixe aí seu like pra ajudar a divulgar, compartilha também esse vídeo aí que vai ajudar muita gente, tá? A gente tem que se ajudar, pessoal, por quê assim? Por que a gente tem que se ajudar? Porque a BFN ainda não consegue atender a demanda que a gente tem pra fazer camisetas fazendo informes. Ninguém consegue porque a gente tá falando de futebol. Cara, todo dia começa o campeonato, todo dia tem um time novo surgindo, todo dia tem um campeonato acabando, tem campeonato de esporte, menino, campeonato, tudo que é jeito. Isso só de futebol, sem contar os outros mercados que precisam de camisetas personalizadas, precisam de um informe. Cara, então assim, é muita demanda pra pouca gente que quer, pra pouca gente que trabalha na área. Essa é a verdade. Então, é um mercado que você pode entrar, principalmente na sua cidade, se tiver algum time esportivo, os caras estão precisando de alguém pra fazer o informe pra eles. É um mercado que você pode atuar, mas entrando da maneira certa. Não precisa fazer igual eu que comecei 10 anos atrás, suplicando por informação, fazendo um montão de coisa errada, tomando prejuízo. Não precisa não. Segue a gente aí que toda quinta-feira às 7 horas da noite vai ter uma live ao vivo comigo aí passando uma pancada de informação pra vocês. Fechou, rapaziada? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí